Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer estimativas de ganho do canal Coisas de Zilu, da Zilu Camargo. O canal que foi criado em julho de 2020 já ultrapassa a marca de 12 milhões de visualizações no YouTube tem 256 mil inscritos e nos últimos 50 dias o canal ganhou mil novos inscritos Se você não conhece o canal dela, se inscreva lá. Dê sua força pra ela, beleza? Agora vou fazer estimativas de ganho. Segundo o site Social Blade o canal ganha entre 26 dólares a 420 dólares Só que esse cálculo do site é pelo RPM a 25 centavos e esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto a 25 centavos de RPM nem tanto quanto 4 dólares Então a melhor forma de chegarmos próximo a que provavelmente o canal ganha é vindo aqui ó, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o YouTube paga por visualizações Então, vamos assumir aqui na calculadora 105 mil Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias Então, primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil porque o YouTube paga a cada mil visualizações Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por mil que é o pagamento mínimo do YouTube Ele paga pra todas as visualizações, independente se tem anúncio ao vídeo ou não Pra isso, vou usar o RPM do nosso próprio canal como quem sabe que realmente o YouTube paga no momento O nosso RPM é em torno de 70 centavos de dólar Então, multiplicamos por 70 centavos de dólar que é igual a 73 dólares e 50 centavos Então, tá aí estimativa 100 dólares Mas que aí vocês querem descobrir quanto que dá aí 100 reais Então, vamos converter Hoje, o dólar tá valendo 4,85 4 reais e 35 centavos Vamos multiplicar por esse valor, né? E chegar no resultado final Lembrando que o resultado final é em valor bruto sem desconto, importe e taxa E se tá gostando do nosso vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Se você nos ouvir dá muito Beleza? Então, vamos para o resultado final Multiplicamos por 4,85 Que é igual 356 reais e 47 centavos Então, tá aí, pessoal O estimativa gigante Baseado nos últimos 30 dias Diz aí pra gente Achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo